Da expansão, quanto mais eles quiserem que a gente se disfarce, ou se esconda, ou se embrione, bora expandir. Bora expandir, bora expandir assim. Eu faço umas curas muito loucas, tem uma que é a cura magnificada, que toda vez a mulher manda eu imaginar a estrela mais alta do mundo e o ponto mais fundo da terra. E eu sou o meio entre a estrela mais alta e o maior núcleo da terra. Nossa, eu fico lá imaginando essas coisas. E aí vai vir um homem escroto me falar alguma coisa que eu posso, que eu não posso fazer, sabe? A gente tá falando de estrela e do núcleo da terra. Quem é você? Que coisa pequena. What the fuck? Except all... Que coisa! Que coisa!